Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu tô com esse procedimento aqui, ó, do paciente, tá inflamadinho o cantinho da unha, olha pra vocês verem, deixa eu limpar aqui, ó, um pouquinho de pus, ó, tá vendo? Com certeza a unha dele cresceu e tá pegando bem aqui na pele, por isso que tá com essa pose. E, ó, só de relar já. E, ó, só de relar já, né, 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 né. Deixa eu sair o pose, ó. Bastante inflamadinho. A hora que sai a pose já dá uma aliviada, não dá? E no sapato hoje, pra trabalhar? Tava doendo? É o pose, né, a inflamação faz doer. Mais um pouquinho aqui, pra ela ficar bem descoladinha. Aí. Vamos ver se ela já... Mais uma soltadinha, né, ó. E aí. E você aí, ó, pessoal, que tá aí do outro lado, que gostou do vídeo, compartilhe. Pra outras pessoas que gostam de ver o índio encravado, ó. Olha isso, pra vocês verem. Olha lá. Doeu? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tirar essa pelinha aqui. Aí. Olha lá, ó, que ela tava ali, ó. Por isso que ela tava inflamando. Vou fazer um pouquinho. Tirar aquela pelinha que tá ali dentro. Como que tá aqui? Tranquilo? Deu uma aliviada? Não, não é. Só de sair o pus, né? É. Com pressão. Fica. Essa não incomoda? Não. E aí E aí E aí Olha lá. Olha, gente, como que tava grande essa unha. Aqui, né? Olha, pra vocês verem. A mesma coisa de neném. Depois fala, como que cabia lá dentro disso aqui, depois que sai, né? E agora a gente vai fazer o corativo, tudo certinho. E no máximo três dias, tá tudo cicatrizadinho. E tá prontinho.